Fala galera, novamente de um canal pra fazer outro react, e hoje é react, o canal do Bazzara Rap do Rissoka, de eranta, eranta e palhaço, sádico Rapaz, ontem o Enigma lançou o Rap do Corapaica O Bazzara lançou aqui, Rap do Rissoka Será que foi combinado, lançado o mesmo anime? Não sei, vai saber né, mas antes de começar, pra quem não sabe, eu também tenho um canal de Rap Primeiro, inscrição é meu último som, vai lá, confere aquela força, aquela moral Conferindo meu som e se inscrevendo no meu canal de Rap, tá bom? Primeira inscrição, vamos lá, ser mais louco, rap do Rissoka Palhaço, sádico, o melhor personagem do Hunter x Hunter E ele e o... que lua, já Que comece o show, não se mandou, pensar que me conhece, então cometa ou engano Sou, e são... Show Camorô, sete sentimentos, apenas acrescento você minha presa Comece o show, você nem conta e apenas um momento, arranca sua cabeça Mas na tela eu não vou, tem potencial, igual o cultivo pra que amadureça Esse é que eu sou, sádica, assassino, palhaço, me denomino, não esqueço Minha presença é assustadora, então não mexa comigo Pois pra mim poder matar uma pessoa, é um prazer infinito Uma mágica simples, plateia, eu me cerro, me desperta, ela se o corpo desaparece Transforma eu nem em goma, x se não, dou não, na luta sou quem toma Nem transformação, na minha frente tumba, seu corpo no chão Minha mágica assombra, sem comparação Tente fugir de mim, vai rezer pela manhã Mas eu te trago ao meu encontro, sou da minha bandicão Em peda, seu corpo some Vamos lutar, pra que o choro retome É que uma gata do baralho é de sua escolha O palhaço está de tua, sou isso Pareda, seu corpo some Vamos lutar, pra que o choro retome É que uma gata do baralho é de sua escolha O palhaço está de tua, sou isso Vai ser o choro, é um circun de horror Não tem vencedor, verão no final Sabe o que sou, um manipulador Não tem perdedor, só um monte é brutal Então que comece o choro, casta o seu truque diz Vem de agora, diga como eu faço Não liga isso tudo, aqui é muito fácil Então vai, eu deixo você contra meu braço Uma vez eu poupei sua vida, pois vi potencia ao dentro de você Mas agora que eu vi que você evoluiu Não te destrui, vai ser o enorme prazer Agora, de licença, hanker Quem eu quero, eu mato Tá que nem Ryodan, pata número 4 Mas comigo não se engane, eu sou uma infantra O saco por ouro na chave, pois é o que vou matar Ilumir, acho um bom, você não vir A consequência vai sentir, se não com força educar Eu quero fortificar, pra enfim eu matar E fazer com que todo o seu esforço eu possa desplosar O planeta, se for dos homens Vamos lutar, pra que o choro retome Porque uma guerra do barério é de sua escolha O palhaço sai de tu, eu sou um esforço O planeta, se for dos homens Vamos lutar, pra que o choro retome Porque uma guerra do barério é de sua escolha O palhaço sai de tu, eu sou um esforço O planeta, o bazar Não vou te voltar Mas uma coisa, se for dos homens Se uma guerra do barério é de sua escolha O palhaço sai de tu, eu sou um esforço Caral, que som foda meu Ai ai, um novo enigma, o bazar O cara fez tudo também aqui O cara fez, ó, instrumental, letra, mix e master Tudo pelo bazar O bazar é outro que vem evoluindo bastante, cara Vem fazendo tudo assim como enigma, o darô E dentre outros também Que vem fazendo seus próprios sons Junto com seus próprios beats, cara E esse som do Rissoka aqui tá muito bom Mostrou um lado da personalidade do Rissoka Que é insano Aquele tipo de personagem que gosta de lutar Que ele gosta do prazer da luta De sentir dor também às vezes E gosta de adversários fortes E que tem um objetivo Eu gostei muito desse refrão Da maneira, da intonidade de voz Que ele passou aqui, além A metricazinha, o flowzinho bem explicado Que tá sensacional Essa som aqui Representou bastante o Rissoka aqui Rapaz Que som maravilhoso, na moral Então é isso aí, não esquece Primeira inscrição é o meu último som Vai lá, confere daquela força Que ele vai morar Comperindo o meu som E se inscrever no meu canal de rap Tá bom? Primeira inscrição Daquela força Vai, conferindo o meu som E se inscrever no meu canal de rap Vamos lá E até o próximo vídeo Rissoka 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 Rissoka